Carros bonitos, luxuosos e caros. São modelos como estes que ficaram na mira da Receita Federal. Eles chegavam ao Estado num esquema fraudulento descoberto pela Operação Poseidon, realizada pela Receita e Ministério Público Federal. Tudo se passa como se fosse um exportador fictício nos Estados Unidos, vendendo para essa empresa aqui do Estado uma fundapiana. Mas, na verdade, isso é um negócio de fachada. Existe, na verdade, um real exportador no exterior que vende para essa empresa revendedora de veículos de São Paulo que não aparece para a Receita Federal. A investigação teve origem durante a fiscalização na alfândega de Vitória, quando foi descoberto um esquema de fraudes no comércio exterior, incluindo o subfaturamento nas importações. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos Estados do Espírito Santo e São Paulo. De acordo com a Receita Federal, o prejuízo aos cofres públicos pode chegar a 40 milhões de reais. Existe incluído tributos federais e tributos estaduais. Eles ganham principalmente no subfaturamento, então pagando menos tributos pelo fato de não declarar os valores reais das mercadorias. Acompanhe as notícias que interessam no intervalo da programação. Sua cidade não para e muita coisa acontece em 24 horas.